E a gente está na iminência de uma virada de chave que vai ser histórica. Tanto para a contabilidade quanto para a advocacia. A reforma tributária, ela vem para ser o divisor de águas. Quem é bom vai ficar, quem for ruim vai sair. Entendeu? Por que eu estou te falando isso? Por quê? Porque não vai ter tempo para erro. A reforma tributária, ela está vindo sem te dar chance de erro. Ela vai vir dizendo o seguinte, a partir de agora o novo sistema tributário é esse, você vai ter que cumprir com esse e vai ter que fazer um novo. E quem não tem retaguarda? Quem não tem estrutura formada? Quem se preocupou em só colocar cliente para dentro? Hoje nós não temos 50 colaboradores, porque eu tenho 50 colaboradores com a capacidade máxima. Eu quero ter gente ociosa dentro do escritório, para na hora que entrar o pole, na hora que entrar o flash de cliente, eu ter retaguarda para assumir de bate e pronto. Eu quero pegar a empresa com investimento de 60 milhões por ano em infraestrutura, de 120 milhões por ano em infraestrutura, que está chegando no estado do Pará, dizendo para mim, você tem capacidade de atender a minha empresa? E eu quero bater na mesa do cara e dizer, eu tenho porque eu vou montar um escritório de contabilidade para ti, eu não vou te colocar numa esteira de produção. Então...